Quando as mulheres são meiquinhas Viva as mulheres, dizem vós e digo eu Digam-lá todos comigo Viva a mulher, viva a mulher Todos nós gostamos dela Viva a mulher, viva a mulher Sejam boas, sejam fracas Viva a mulher, viva a mulher Nós nada somos sem ela Viva a mulher, viva a mulher Gosto da maneira e da tela Bonitas e belas, não há que escolher Pois qualquer uma mulher, quando ela quer Nós podemos ter Com a mulher a nosso lado A vida vai melhor assim Por isso, viva as mulheres Dizem vós e uso aqui Digam-lá todos comigo Viva a mulher, viva a mulher Todos nós gostamos dela Viva a mulher, viva a mulher Sejam boas, sejam fracas Viva a mulher, viva a mulher Espinha para que ser É para que ser A mulher Viva Viva a mulher A mulher Viva Viva Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 O bar está o Cristo muito grande, quer ser o pequenino adulto das viagens. E as mulheres aqui apanatarem, não querem ninguém fazer nada, somos nós próprios. E as mulheres aqui apanatarem, não querem ninguém fazer nada, somos nós próprios. E as mulheres aqui apanatarem, não querem ninguém fazer nada, somos nós próprios. E as mulheres aqui apanatarem, não querem ninguém fazer nada, somos nós próprios. Não querem ninguém fazer nada, somos nós próprios. E as mulheres aqui apanatarem, não querem ninguém fazer nada. Ela está vestida à hospedeira. Ela está muito satisfeita. A companhia que ela arranjou aqui na Igreja de Cristo Reino. Somos mentes, mas somos bons, amorosos e esposentos. E aqui há quem encontrar a alegria e a paz de espírito. Se assim seja, vejo e parecer, todos os filhos, posso aprender com ela as qualidades, a coragem, a força e a pessoa que ela é. Ela é muito alegre, foi ela e o seu marido que me dê a carta de condição e eu este sou uma driver dependente dela. Também eu. E aprendeu por mim da casa dela. Também aprendi por mim. Também aprendi por mim. E o Sr. Feijão era uma pessoa incrível, uma doze pessoa. E ela o expôs e cantava. Por isso a gente todos lhe respeita, a gente todos ama-la, mas aprecia-la, a maneira dela. O vestido dela, o calçado dela, até mesmo o mecado, é bonito. A Sra. Iva Feijão. Natural da Freguesia da Agual. Natural da Freguesia da Agual. E isso é natural da Freguesia de São Miguel Açores. Também egípcia, filha de São Miguel. A vila de São Miguel, não é? São Miguel Açores. Rarva. A sua vila? É São Miguel Açores, Rarva. A seguir o aeroporto de Punta Delgada, o meu quintal fica mais para trás do aeroporto. Pode ver os aviões atraídos. É, os aviões atraídos, sem levantar. Mas não é nesse momento, agora aqui na borda é. A gente só vai do Neiva, pronto, é pra passar, tá sujo. Pra gente ir a São Miguel. Né, não é? Freguesia da Agual. Tá bom! É só eu. Tomei, tanto! Pouco… Mamá, 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 mamá C burger, come C, D, mais, come C , D, I, C, D, N, S, E De 0,5 , 5 , 5 , 5 , 6 , 6 , D, N, G, D , N, A, X , Y, A , X , 3 , C, 4 , M, E, H, D, N, G, Y, A, X , Amém. 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 Agora será que vai cantar uma canção para ele? Ana. Vai cantar uma canção para ele ou para ele? Não, então ela canta. Vai, a canção que é mais grossa. Se não esper CO. Já aqui está comigo, regressa... Neve, a canção. Oh,okolange está... Encontrez-te aqui desdeFair. Tuve, o Peis, a meu Hungrasz é um armão. Eu acabou de tentar despertar uma canção para ele? a conquista a conquista é de um mundo melhor a conquista e de um jeito e de um jeito no mundo e de um jeito e de um jeito e de um jeito e um jeito e um jeito e um jeito não segue no passado e um jeito A CIDADE NO BRASIL 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 Deixar passar a ser a vida que me atende Deixar ser como um coelhão Com o rio da madeira 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 Música 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 Música